Então o Adem me ajudou. Tudo bem. Por que você quis dar uma volta à noite? Eu já falei, eu tava triste em casa, então eu quis dar uma volta. De agora em diante, você não sai sem me avisar. Não tem um jardineiro pra isso? Eu não deixo ninguém mexer aqui. Essas flores precisam de sol. E aqui tem muita sombra. Olha só, você entende de flores também. Você veio até aqui pra me dar lições de jardinagem tão cedo. É que eu fiquei com algumas dúvidas. Como que? Por exemplo, o seu passaporte. Por que tava com ele? Achei que se a negociação não desse certo, eu podia fugir. E quantos homens tinha lá? Como eles eram? Você consegue identificá-los? Eram três homens. O homem que me pegou, o que tava de vigia na porta e o homem que falou comigo. E como foi a negociação? Eu ofereci dar as minhas joias pra eles. Mas eles não aceitaram. E foi só isso? Alguma coisa deve ter dado errado pra eles te machucarem. Eles viram que eu tinha sido seguida. O homem que falou comigo disse pra não contar pra ninguém. Mas quando ele entendeu a situação, ele acabou me ferindo pra me punir. E como não aguento ver sangue, eu acabei desmaiando. Bom dia. Bom dia. Eu sou Yasemi. E aí, já se acostumaram com essa vida nova? Eu já me acostumei. A nossa casa é bonita e o meu quarto é bem grande. Ah, é mesmo? E qual o seu nome? Eite. Vem, filha. Vambora. Ai, caramba. Até mais. Tchau, tchau. Boa aula. Você tem uma família linda. Eu sei. Hoje o Adem vai levar e trazer você. Quando tiver terminado o seu trabalho, vai pra nossa casa em Riva. Vamos passar a noite lá. Espera até eu chegar lá, Adem. Oi, tudo bem? Eu vou dar livros pra todos vocês. Vocês vão ler todos eles. Ah, sim? Oi. Eu preciso de um favor. É, isso mesmo. Não, dessa vez é o endereço. Eu preciso encontrar o proprietário. O tempo acabou, senhora Yasemin. Não esquece o que eu disse. Eu tô um pouco tonta. A gente pode pegar um pouquinho de ar? Com certeza. Você tá satisfeito com o seu emprego? Um homem que nem você não fica entediado tá sempre comigo pra todos os lados. É que a sua vida antes disso tinha mais aventura, mais ação. Tem razão. Ele não é. Então por que você saiu? Comandante! Eu fui ferido na minha última missão. Digamos que preferi ficar com a minha filha. Você é um homem bom. Sabe quem é o dono daquele lugar que nós fomos ontem? O nome dele é Osman Yudis. Sua familiar? Como o meu pai se envolveu numa coisa dessas? Eu não sei. Talvez saiba como. Eu investiguei um pouco. Por que você fez isso? Tá dando uma de detetive ou tá tentando me proteger? Pra resolver esse problema, nós temos que olhar a fundo sua vida e o seu passado. Você tá falando bobagem. O meu pai pode ser um homem imoral e nada confiável. Mas ele não é um babaca capaz de ameaçar a própria filha. Eu não disse que foi o seu pai que fez isso. E por onde você quer que eu comece? Pode começar falando da vida do seu pai, por exemplo. A única coisa que eu me lembro dele é que ele sempre encontrava uma desculpa pra bater em mim. É só isso. Então por que não fala da sua vida? Quando o meu pai deixou a gente, eu tinha 12 anos. Passamos por dificuldades. Depois do ensino médio, eu comecei a trabalhar. Recebi uma oferta de uma propaganda pra um hotel. E o dono daquele hotel era o Timor. Ele me deixou sem ar. Com todos aqueles elogios. Insistência e amor. Ninguém nunca tinha me olhado daquele jeito. Eu nunca tive um relacionamento sério antes do Timor. Essa é a minha história. Eu acho melhor a gente ir agora. Porque o Timor não gosta de esperar. Vamos chegar em cinco minutos. Você já chegou? Eu ainda estou a caminho. Tem muito trânsito. Talvez eu me atrase um pouco. Nós podemos voltar se você quiser. Aquele lugar deve estar muito frio agora. Ah, não. Eu quero passar uma noite romântica sozinho com minha esposa. Não queria que você ficasse cansado. Parece até que você está com medo de ficar sozinha comigo. Tem algum motivo pra ter medo? Cabe a você decidir isso. Como eu disse, o Adem deve ficar até eu chegar. Tudo bem. Nós podemos ficar sem sair por um dia. Por um tempo. Os meus pés estão doendo. Por quê? Eu adoro sair com você. Você conhece todo mundo. Ai, os meus pés estão inchados. Tá, pode descansar agora.